Eu vi uma tag no canal da Natália e anotei nas minhas futuras tags para que eu pudesse fazer. E eu estava sem ideia de vídeo para fazer, então eu falei, ah, vou fazer uma tag. Fui dar uma olhada nas tags lá e eu encontrei essa e falei, vou fazer essa. A mão dela é como eu leio e ela já é um pouquinho antiga. Como assim um pouquinho antiga, Matheus? Muita gente respondeu essa tag, mas há muito tempo atrás. Por exemplo, eu fui dar uma olhada e descobri que a Tatiana não tinha respondido a tag há dois anos atrás. E como a Natália mesmo falou, eu acho que nós éramos os únicos que não tínhamos respondido ainda. Como não tinha canal há dois anos atrás, não teve como eu fazer, né? Então hoje eu estou fazendo aqui para vocês, beleza? São oito perguntas, apesar de uma última, não tem como, né? Quem você vai marcar para responder essa tag? Essa aí, ninguém, porque como a Natália mesmo falou no vídeo dela, todo mundo tinha feito. Menos eu. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como você descobre sobre os novos livros para ler? Bom, eu descubro no Scoob, eu descubro... Se bem que no Scoob eu não estou mexendo muito ultimamente. Estou tentando voltar porque eu fiquei um tempão sem mexer. Mas eu também descubro nos canais dos outros booktubers, assistindo os vídeos de book haul. Eu não sou muito aquele que está antenado, tipo, dos lançamentos do próximo mês, lançamentos do próximo semestre. Não. Eu, tipo assim, os que me interessam eu sei. Por exemplo, eu já sabia do livro da Jujut, né? Por causa do canal dela. Eu também acompanho o Instagram deles. Eu sigo algumas editoras no Instagram, então eu sei também quando sai lançamento. O que mais eu faço além disso, gente? É só isso mesmo. É os vídeos, o Scoob e o Instagram. Principalmente vídeos de book haul e de leituras, né? São os que eu nem vejo muito wishlist. Eu vejo mais book haul e leituras. Segunda pergunta. Como você entrou nesse mundo da leitura? Quando eu era criança eu gostava muito de ler, tipo, pra caramba. Eu amava ler gibis. Eu até já fiz uma gibis self tour aqui pra vocês em janeiro. Se você ainda não assistiu, tá no card. Eu gostava muito de ler gibis da Turma da Mônica. Eu amava. Eu lia também vários livros. Eu gostava muito de ler. Aí eu fui crescendo e meio que parei de ler tanto. Meio que parei de ler, pra ser exato. Ano passado eu fui retornando a isso. A essa coisa de ficar lendo. Por causa de uma amiga minha, da Bruna, né? E isso aí. Fui retornando a ler empréstimos de livros, sabe? Peguei até na biblioteca já. Ano passado, né? Porque esse ano eu não tenho biblioteca. Eu troquei de escola. Terceira pergunta. Como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Eu acho, assim, que o meu gosto literário não mudou muito. Assim, antigamente eu gostava muito de livros infantis, né? Essas coisas. Turma da Mônica. Agora já não. Agora eu gosto muito de aventura, mistério, ação também. Romance, mais ou menos, né? Ou até uns dois anos atrás eu gostei de O Culpa das Estrelas quando eu li. Eu acho que o meu gosto literário tem muito ainda o que mudar, porque precisa, né, gente? A gente não lê a mesma coisa pelo resto da vida. A gente vai mudando, né? De acordo com que vai mudando as idades, vai mudando também o gosto. Vai mudando as opiniões. Vai mudando tudo. Tipo, ah, eu li esse livro esse ano, eu gostei. Se eu tivesse leído cinco anos atrás, eu não tinha gostado. Entendeu? Tipo isso. Mas mais pro futuro, porque eu acho que eu não tô muito novo pra isso. Ou não. Ou não. Quarta pergunta. Com que frequência você compra livros? Bom, ano passado eu fazia meu book house, né? Até o início desse ano, mais ou menos. E meus book house eu acho que eles tinham tipo de três a quatro livros. De dois a quatro livros, alguma coisa assim. Isso foi diminuindo, porque fui aumentando a quantitativa que eu tenho pra ler. E foi diminuindo. Então, eu não ganho livro novo desde abril. Nós já estamos em julho. Já tem três meses que eu não ganho livro. Então, depende muito. Se eu tiver lido maioria, e todos os livros que compra é o meu pai. Então, né? Se eu tivesse lido maioria, eu poderia comprar todo mês, eu acho. Mas, não é sempre assim. Quinta pergunta. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Eu entrei no YouTube em julho do ano passado. No YouTube, como YouTuber. Aí, eu fui descobrindo essa coisa de canais literários. Falei, gente, eu gostei da ideia. Eu gostei disso aí. Uou, os canais literários que eu mais sigo é o da Tatiana Feltrin e o da Natália. Eu vou deixar o link dos canais dela aí embaixo, para que vocês possam conhecê-las. Se vocês não conhecem, né? As duas são as que eu mais assisto. Tipo, eu não perco um vídeo. E acho muito bom. Gosto muito dos vídeos delas. Gosto muito. Aí, eu falei, gente, legal essa ideia de falar sobre livros, né? Gostei. Falei, acho que eu vou começar isso também. Aí, meu canal se tornou uma mistura, né? De vlog com livros. Se você for olhar, né? Eu sou, tipo, youtuber barra pro youtuber. Eu sou, tipo, as duas coisas. Entendeu? Ai, ai. Sexta pergunta. Como você reage quando eu não gosto do final de um livro? Eu acho que eu nunca li um livro, assim, que eu não gostei muito do final. Porque os finais, eles sempre vão à minha expectativa. Quando eu tô com uma expectativa muito grande, o final não é tão legal. Quando eu tô com uma expectativa muito grande, o final é bom, o nosso final. Eu nunca me desaponto com o final de livro. Assim, dos que eu li até hoje, né? E eu não li muito livro ainda, gente. Eu li pouquíssimo livro. Então, eu não sei se, tipo, eu não li nenhum livro que eu virei e falei assim, Nossa, que livro horrível. Até hoje. Nenhum. Eu acho assim, gente. Eu sempre busco pegar o melhor que tem daquele livro, ficar com aquilo, lembrar só daquilo. Por mais que o livro seja ruim pras outras pessoas, pra mim, nunca é. Sétima pergunta. Com que frequência você espia a última página do livro pra ver o que acontece no final? Então, isso aqui eu tenho um problema sério com isso aqui. Porque eu sempre vejo. Sempre assim. Quando eu me seguro. Quando eu me seguro, eu não vejo. Mas tem dia que eu não dou conta. Sabe? Eu vou vendo uns trechinhos. Gente, eu faço isso até com novela, Floribela, pra você ter ideia. Eu vejo no YouTube agora, porque a Netflix tirou, né? Aí você... Eu desço, né? Os vídeos arrastando lá pra baixo. E aperto. O penúltimo episódio. Aí começa, passa, tipo, dois segundos e eu... Não, não. Fecha. Vai entender. Eu leio também. Eu tento ler. Gente, quando eu chego em página e tenho alguma revelação no final da página, é difícil. Eu tenho que tampar o final da página com a mão, pra que não perca a graça de ler. Eu sempre faço isso. Isso me dá muita raiva, mas eu não dou conta de não fazer. E sempre me arrependo depois também, né? É por isso que eu faço. Tinha que parar de fazer isso aí. Não é legal, não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clicando na nuvenzinha que tá aqui. Isso mesmo. Tá aqui, ó. A nuvenzinha. Clica nela, se inscreve no canal, tá bom? Deixa seu like aqui embaixo. E não se esquece também de me adicionar nas redes sociais. Um beijão no rock de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!